Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para contar histórias do poder, histórias da nossa política e hoje eu vou falar de uma das personagens mais interessantes e mais carismáticas também da história recente da política do Ceará e de Fortaleza. Vou falar do ex-prefeito Juracy Magalhães. Em 2021, faz 25 anos que o Juracy foi eleito prefeito de Fortaleza pela primeira vez, mas espera aí, ele já tinha sido prefeito antes, mas a eleição dele havia sido para vice-prefeito em 88, ao lado do Ciro Gomes e em 1990, quando o Ciro renuncia para concorrer e se eleger governador, o Juracy assumiu a prefeitura, fez a gestão de muitas obras, saiu muito popular e fez o sucessor Antônio Cambraia. Em 96, após esse período, ele volta para concorrer pela primeira vez ele mesmo como cabeça de chapa a prefeito de Fortaleza. A eleição de 1996 em Fortaleza teve a vitória mais avassaladora da história política da capital. O Juracy foi eleito em primeiro turno com 63% dos votos. Agora foi uma disputa bastante conturbada. A grande força política do Ceará naquela época era o então governador Tasso Gerençati, que havia retornado ao comando do Executivo Estadual em 1995 e estava alinhado no plano federal com o presidente Fernando Henrique Cardoso. O PSDB tentava ali fazer barba, cabelo e bigode. Na verdade, a barba e o cabelo, se a gente fala da presidência e o governo do estado, o partido já tinha. Realmente, o que buscava era a prefeitura de Fortaleza. E a candidata escolhida para representar o partido era a procuradora Socorro França. O Tasso já tinha lançado candidatos a prefeito em 88, o Ciro Gomes, que foi eleito com vitória baixante apertada. E em 1992, quando o Assis Machado sofreu a primeira derrota do grupo numa eleição daquele porte. E acabou ali o mito da invencibilidade do projeto mudancista. Em 96, eles estavam ainda mais fortalecidos com alinhamento com o governo do SHC e vinham para realmente tentar ganhar Fortaleza. Mas sabiam que Juracy era um páreo muito duro. O que se viu é que a Socorro França não deu nem para começar na disputa. Ao longo de toda aquela campanha, as pesquisas mostravam que o candidato que mais ameaçava uma vitória tranquila do Juracy era o empresário e então deputado federal Edson Queiroz Filho. Mas tinha um problema. O Edson era cunhado do Tasso Gereissati. Embora eles tivessem desavenças familiares, ele não era o candidato do Tasso. O Tasso apoiava a Socorro França. Mas esse vínculo familiar acabou impedindo o Edson de concorrer. A candidatura dele acabou sendo indeferida pela justiça eleitoral e na última hora ele foi substituído na urna pelo hoje prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. No fim das contas, nem Edson, nem Socorro França. O segundo colocado naquela eleição foi o candidato do PCdoB a prefeito de Fortaleza, Inácio Arruda, que concorreu com apoio do PT. Mas ele ficou numa segunda colocação bem lá atrás. Como eu falei, o Juracy foi eleito com 63% dos votos na maior vitória eleitoral da história de Fortaleza até hoje. O Juracy Magalhães viria a ser reeleito nas eleições de 2000, mas aí numa disputa já bem mais acirrada, que foi para o segundo turno contra o mesmo Inácio Arruda. Ele deixou a prefeitura em 2004 muito desgastado, impopular, com denúncias, polêmicas, questionamentos, mas aquele ciclo que começou em 1990 e foi até 2004 é até hoje o mais longo da história política de Fortaleza. O PDT, que atualmente governa Fortaleza, está no terceiro mandato consecutivo do mesmo grupo, embora tenha passado por vários partidos. Mas foram dois mandatos de Roberto Cláudio, oito anos, a gente está no nono ano agora com o José Sarto, que ao fim do mandato terá completado 12 anos deste ciclo político. Então, no atual mandato, o PDT, o grupo Ferreira Gomes, ainda não iguala o período da era Juracy na prefeitura de Fortaleza. Se o Sarto vier a ser reeleito ou lançar mais alguém, aí o grupo Ferreira Gomes irá se tornar o mais longo ciclo político da história de Fortaleza. Mas isso vai depender de eleições para frente. Dependerá do futuro e da escolha do eleitor da capital. Um abraço e até a próxima.